Oi, oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje o vídeo é de comprinhas que eu fiz recentemente pro meu bebê, porque é isso, né gente? Depois que a gente vira mãe, a gente compra mais coisa pro filho do que pra gente mesmo. E é sobre isso. Enfim, vamos deixar de conversa, vou mostrar tudinho pra vocês o que eu comprei recentemente pro Pietro, tá bom? Fui na Shopee procurar algumas coisinhas, né? Descobri a Cartex. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da marca. É uma marca de roupa de bebê, tá? E ela tem assim, gente... Ai, ela tem muita, muita roupinha linda. Assim, eu fiquei babando nos modelos que tinha. E eu resolvi comprar um kit com cinco bores pro Pietro, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui no videozinho todos os cinco que eu comprei assim, um mais lindo que o outro. Gente, esses são os boreszinhos, tá? Olha que coisa mais fofa, gente. Começando aqui, são cinco, tá? O quinto ele tá usando no corpinho. Eu vou deixar uma foto pra vocês aí. Que ele já tá usando. Eu comprei o tamanho de doze meses, tá? Doze meses da Cartex. Deu certinho no Pietro, já... Ele tá com seis meses, gente. Mas os bores de doze meses já cabem nele, então... Correr pra usar pra não perder nenhum, né? Eu achei assim, coisa mais linda. Eu me apaixonei primeiro por esse daqui. Que é de nozes. Eu achei assim... Eu fiquei muito doida, apaixonada por esse bore quando eu vi no anúncio. E os outros, assim, são lindos. Mas o meu favorito é esse. E esse daqui também. São os meus dois favoritos. Eu amo todos, mas os meus dois favoritos são esse e esse. Mas, assim... Muito, muito fofo mesmo. Fora isso, gente. Eu comprei também dois pacotão de fraldas. Essa da Mônica, que eu ainda vou trazer vídeo pra vocês. Eu comprei esse pacotão aqui com cinquenta fraldas da Mônica, tá? Eu ainda vou trazer a resenha pra vocês. Já tô até usando pra poder fazer resenha. E esse daqui da Babyset, tá? Que vai sair vídeo logo, logo dela. Se já não tiver saído quando eu postar esse vídeo. Se já tiver saído até lá, eu vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui nos comentários, tá? Fora esses dois pacotes de fraldas, que foram os mais recentes que eu adquiri. Porque os pacotes de fraldas foram no supermercado, tá, gente? Que eu comprei. Agora, voltando pra Shopee, eu comprei, gente... Ai, gente. Olha isso, gente. Olha... Me diz se eu posso com isso. Olha que coisa mais fofa da vida. Essa meinha de raposa. Vocês sabem que eu sou apaixonada por raposa, né? Eu amo, amo. Desde o tempo que eu me descobri ruiva. Eu sou apaixonada. Fica a coisa mais linda no bebê, sabe? E, gente... Eu comprei essa daqui também. As duas foram na mesma loja, tá? Comprei na Shopee. Olha isso, gente. É muito fofo. Muito lindo. E elas têm esse negocinho antiderrapante no... No seu ladinho. Muito fofa mesmo. Muito lindinha. Compras de supermercado que eu comprei também. Shampoozinho aqui da Johnson, tá? Esse de camomila. Johnson's Baby para cabelos claros. É um shampoo que tem camomila na composição dele. E, assim... Para bebês que têm cabelo claro. Realça mais ainda o... A cor do cabelo do bebê, tá? Por isso que eu comprei ele. Porque eu, quando eu era criança, eu sempre usava shampoo de camomila. Então, assim... Eu sei, realmente, que ele realça a cor dos cabelos. Então, eu resolvi comprar para o Pieta. Porque, como ele tem o cabelo loirinho... Assim, eu quero realçar mais ainda esse tonzinho loiro que ele tem. Então, eu, assim... Amei, amei, amei. Ele é muito cheirosinho. Última comprinha. Também foi no supermercado. Foi esse lencinho aqui. Da Fisher Price. Que eu acho que é assim que se fala o nome. Tá até com preço ainda, né? R$11,00. Eu achei, assim... Bem bom o preço para... 50 unidades, né? De 20 por 15 centímetros. Cada folha. E, assim... A gente esquece em perfume. Extrato de rosas brancas. E passiflora. Então, assim... Eu, assim, achei muito bonitinha a embalagem. Me chamou a atenção mais pela embalagem. Não foi nem o produto que eu não conheço muito dessa marca. Então, gente. De comprinhas, recentemente foi isso que eu comprei. Foi isso que eu adquiri. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para me ajudar a divulgar esse canal, tá? Não esquece disso. Se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo que vai rolar por aqui, tá? Ativa o sininho de notificação para o YouTube entender que você quer ser notificado de cada vídeo que foi enviado por aqui. Também para vocês ajuda lá no meu Instagram, tá? Tô tentando bater 10 mil seguidores lá no Instagram. Já tô com 4. Então, vamos fazer parte dessa família linda que a gente tem por lá. Que lá também tô postando conteúdo. Marcas de cabelo, de tutorial de finalização. Tô fazendo muitos Reels lá. Então, me segue lá também. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, seus lindos.